Olá, amigo internauta, amigo internauta em todo o Brasil e o especial você da TV, a que mais cresce a audiência pela internet no Brasil e no mundo. Barata, a expectativa, falta poucos minutos para a apresentação desse novo elenco. Como é que está o coração? O coração está do mesmo jeito, porque a expectativa que criaram, a gente pensava que vinha alguma coisa diferente, né? Comprar o time, a gente vai ter o seu que der certo. A expectativa é uma das melhores, né? Porque a gente viu que saiu daquele círculo vicioso, e muitos atletas que só sabem rodar por aqui e não fazer mais nada lá. O amigo internauta, chegou a grande hora. Vamos ao anúncio dos nomes dos jogadores do Central Esporte Clube para 2012. Confira a relação dos novos jogadores do Central. Goleiros, Helder, William e Elias. Laterais direitos, Zé Carlos, Romero e Esdras. Zagueiros, Ronan, Josias Barço, Ricardo Porcino e Paulo César. Laterais esquerdos, Jean Batista, Hudson Pimenta. Volantes, Lois Santos, Uruguaio, Cleben Henrique, Bruno Lança e Fernando Pires. Meias, Giovanni, Peixoto, Wagner Manso, Roberto Santos e Jean Carlos. Atacantes, Elton, Douglas Caé, Wesley Viola e Douglas Washington. Qual o critério usado para a contratação dos jogadores? Na verdade, é o lado profissional para mim, mas muito foi o que contou mais, porque o que eu aprendi durante a minha carreira nos 20 anos na Europa, jogando pela Lazio, jogando pelo Celta de Vigo, pelo São Paulo. Eu aprendi muito sobre caráter e isso aí eu não tirei. Eu, a diretoria, nós vamos buscar o perfil ideal. E é contente por estar nesse novo projeto? Verdade, né? Eu acho que, primeiramente, pela torcida, parabenizar a torcida pelo que ela fez aí. Eu já entrei numa rua com 54 mil pessoas e não me emocionei tanto como me emocionei agora com a torcida do Central. Então, isso foi gratificante e alegro por um projeto, uma coisa séria, né? O pessoal sabendo o que quer chegar. Então, isso é importante, tem que chegar e tem que brigar, não só pela Série D, mas tem que brigar pelo título, que sonhando com o título, a gente consegue chegar na Série D. Esse time tem bola para chegar a disputar a cabeça do campeonato ou o foco maior é a Série C, claro, a classificação, a saída da Série D? Eu acredito que nenhum profissional inicia um campeonato sem deixar de pensar em vencê-lo. Então, o time vai jogar para isso, para ganhar o campeonato, vai jogar em busca do título e o nosso primeiro objetivo é esse. Obviamente que nós vamos dar tudo aquilo que a gente tem para poder alcançar esse objetivo, que é ganhar um título com o Central. Boa, amigo internauta! É isso aí! A apresentação do Central Esporte Clube, muita emoção, muita adrenalina, time apresentado, comissão apresentada. Agora, é esperar a estreia no campeonato pernambucano. A diretoria vai planejar pelo menos quatro amistosos. E com imagens aqui do Monumental da Avenida, eu vou ficando por aqui.